Esse é o Juan Capso e nós vamos falar agora do planejamento do Haddad para tributar as apostas online. O pessoal desse site de aposta aí, o Haddad já quer fazer uma medida provisória agora em março para isso. E vamos ver como é que ele está pretendendo fazer isso aqui, porque não responde um monte de questionamentos aqui, né? E além disso, você tem um outro problema, que é justamente a questão da reforma tributária como um todo, que não está sendo bem aceita por municípios. E também nós vamos falar aqui nesse segmento sobre a ideia do Lula de taxar os ricos para bancar o Bolsa Família. Será que vai funcionar isso? Vamos falar sobre essas coisas? Essa notícia foi sugerida por Heitor Silva, João Alves e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, como é que o Brasil estuda regularizar o setor de apostas esportivas, né? Então, estão querendo regulamentar as apostas esportivas exatamente porque, lógico, o Lula quer mamar, né? Quer muito dinheiro, então precisa de muito petista querendo mamar nas boquinhas lá nas tetinhas do Estado, querendo leitinho, então tem que roubar mais da população, não tem jeito, né? E daí já inventaram um papo de que não, que tem que regulamentar a posta online, porque a posta online está num limbo jurídico e não sei o que lá. E aí, o que eles estão querendo falar aqui, o que eles estão querendo fazer aqui é basicamente criar um mecanismo de outorga. Então, o que é outorga? Para um sistema, um site desses aí, um PixBet da vida, um... Não sei quais os nomes, né? Sporting Bet, não sei o que lá. Para esses sites operarem aqui no Brasil, eles teriam que pagar uma taxa de um valor X, segundo eles estão falando aqui, 30 milhões de reais válidos por 5 anos. Então, durante esse período de 5 anos, eles estariam validados nessa outorga aí. Quem quiser operar é só pagar essa taxa uma vez só. Isso é um valor relativamente pequeno. Esses sites ganham muito dinheiro no final das contas, então, para os sites isso não é grande problema. Na verdade, os sites gostam disso daí, sabe por quê? Porque isso tira os concorrentes pequenos. Toda regulamentação tem esse condão, né? Você privilegia os grandes sites e acaba impedindo o surgimento de sites menores. Então, no final das contas, a ideia do governo é justamente isso. Os empresários nem reclamam disso. Eles pagam com gosto porque sabem que, no final das contas, vão ser privilegiados. Como eles estão dizendo aqui, vai acabar ficando só 10% dos sites que atuam atual. Só 10% dos sites de apostas vão continuar operando. Eles esperam que em torno de 70 e 100 empresas. Então, essas 70 e 100 empresas, agora, elas têm que pagar essa grana para o governo, mas agora são só elas. Então, não tem mais competidor pequeno. E aí, meu amigo, acabou, né? O preço vai subir, os custos vão subir desse pessoal. E aí, além disso, no Ministério fala-se entre 10% e 20% do valor do prêmio, sem nenhum tipo de isenção. Ou seja, você fez a sua fézinha, ganhou o seu dinheiro, 10% é do Lula, meu amigo. É, na sua sorte é o Haddad que fez isso daí. A parte da sua sorte vem do Haddad, né? Enfim, então, o que eles estão dizendo aqui é que justamente as empresas teriam um prazo de 6 meses para se adequar a essas regras. Segundo eles dizem aqui, isso é equivalente à regulamentação de outros países e coisa e tal. Embora o que eles não digam aqui é o problema do jogo dito fora do normal. Ou seja, qual que é o problema dessa história? Beleza, você regulamentou, você tem uma empresa que está prestando serviço aqui no Brasil de jogos online. Mas e os sites que não estão aqui no Brasil e que não quiserem se regulamentar aqui no Brasil justamente para você ganhar mais, né? Por quê? No final das contas, 10% a 20% do valor do prêmio é uma coisa considerável. É um dinheiro bom isso daí, né? A pessoa que aposta vai acabar ganhando menos nos sites regulamentados pelo governo e poderia ganhar mais em sites não regulamentados. E aí, no final das contas, o que você tem? Você vai ter muita gente atraída para sites justamente que não pagaram esses milhões aqui para operar no Brasil e coisas do gênero, né? E aí, como é que vai se resolver esse tipo de coisa? Não sei, né? No final das contas, não tem como. É o grande problema da jurisdição que eu falo. É o mesmo problema que você tem aqui no caso do imposto sobre grandes fortunas. Então, olha só o caso do pessoal aqui falando que ricos na mira do governo. Isso, vamos tributar os super ricos, né? O Lula já está aqui todo animado que vamos tributar os ricos para pagar o Bolsa Família e a ideia é tirar dinheiro dos ricos para dar para os pobres e coisa e tal. E eu já expliquei para vocês que isso é uma lorota, porque no final das contas todo imposto é imposto sobre a sociedade e toda vez que o governo dá dinheiro para alguém, ele até pode dar alguma coisa para o pobre, mas a maior parte do dinheiro que o governo arrecada é distribuído entre políticos, funcionários públicos e as diversas benesses desse pessoal e os amigos de políticos também, os empresários amigos de políticos. O governo não distribui renda nenhuma, ele só concentra renda na mão dele mesmo, né? Então, o que ele está colocando aqui é justamente a ideia de que não que vamos tributar, fazer o imposto sobre os mais ricos e coisa e tal. E a gente tem as experiências disso aqui lá nos Estados Unidos, o mapa da riqueza mudou, Califórnia está perdendo empresa o tempo todo, perdendo milionário o tempo todo. Por quê? Porque cobra essa taxa dos mais ricos, os mais ricos simplesmente saem da Califórnia. E não é só isso nos Estados Unidos, a gente viu isso acontecer na Espanha também. No final das contas, o investimento no país praticamente secou, diminuiu 32% justamente em questão, em vista das novas taxas de imposto sobre os mais ricos lá na Espanha. E, curiosamente, até aqui no jornal da USP, olha que coisa, né? O pessoal explica por que taxar os super ricos e grandes fortunas não resolve o problema. É aquilo que eu falo pra vocês, no final das contas, esse pessoal realmente tem muito dinheiro, mas eles são muito poucos. Então, no final das contas, o que o governo arrecada disso daí é muito pouca coisa. E aí, o que acaba acontecendo com esse imposto ao mais rico? Para o governo conseguir arrecadar legal, ele começa a classificar como mais rico qualquer pessoa que ganhe, sei lá, acima de dois mil reais por mês, você já é mais rico. Então, tem que pagar, já está nos 10% da população que ganha mais do que dois salários. Então, pronto, tem que pagar o imposto sobre grandes fortunas. Aí, sim, ele consegue arrecadar dinheiro. Só que aí, no final das contas, não é mais dos mais ricos. Eles fazem essa propaganda sobre grandes fortunas, fazendo você imaginar que eles vão tributar o Jeff Bezos, o Elon Musk, o aqui no Brasil, o Lehman, o Luciano Davan, sei lá mais o que. São as pessoas muito ricas mesmo lá no topo. E, na verdade, se fizerem isso, essas pessoas já são muito tributadas e não muda nada. Por quê? Porque elas são poucas pessoas. Então, eles acabam sempre diminuindo e acabam pegando o quê? A classe média. No final das contas, é a classe média que apaga o imposto dos mais ricos. E aí, é a mesma coisa que eu falo com vocês aqui da questão dos jogos. Os mais ricos, quando você tem esses impostos sobre os mais ricos, eles vazam do país. Eu tenho certeza que, dentre os brasileiros, tem muita gente burra, infelizmente. Basta ver que teve gente que votou no Lula. Então, tem gente no Brasil que realmente tem deficiência cerebral. Então, eu não duvido nada que o pessoal continue apostando em sites licenciados aqui do Brasil, achando que não, que eu estou protegido e coisa e tal. E, na verdade, está aí pagando um monte de dinheiro para o governo, sem, na verdade, ter benefício nenhum, no final das contas. Agora, a maior parte do pessoal que aposta de verdade, que faz questão de apostar, vai preferir fazer isso fora do país, por sites que não estão registrados aqui. É a mesma ideia dos super ricos que vazam do Brasil. E esse não é o único problema que o Haddad vai enfrentar com essas reformas tributárias dele. Também, os municípios não querem as PECs do IVA, aquele imposto de valor agregado. Por que isso? Porque o ISS é mais do que meramente a arrecadação para o município. O município tem autonomia de aumentar ou diminuir o ISS, imposto sobre serviço, conforme aquela tipo de indústria, tipo de serviço. O município pode se especializar em um determinado tipo de indústria e aí baixar o imposto ali, coisa e tal. Então, com o IVA, o imposto de valor agregado que eles querem colocar, isso simplifica, é verdade, mas você tira do município a possibilidade de ele ter uma política própria de impostos. Então, ou seja, isso os municípios estão reclamando desse tipo de coisa. Aí já está sendo criada a ideia do imposto de valor agregado dual, que na verdade vão ser dois impostos que juntos dão valor agregado. Lembra o que eu falei para vocês? Toda reforma tributária é isso. Pode começar até com uma... Ah, não, vamos simplificar, vai ser mais simples o imposto, coisa e tal. Mas aí vai ter alguém que vai chorar. Não, peraí, não pode, porque isso me prejudica. Eu quero ter não sei o que lá, eu quero ter não sei o que lá. E por isso que eu digo para vocês. Não adianta, já estão falando aqui, ah, mas então o IVA dual já não simplifica do mesmo tipo as tipologias tributárias. Vai acabar ficando a mesma coisa que já tem hoje em termos de o IVA dual vai ser metade ISS, metade CMS. Pronto, já ficou a mesma coisa que você tem hoje. Não mudou em nada a situação. Aí eles reclamam de várias outras coisas aqui que vai acabar tendo um alíquota... A gente já falou que vai ter um alíquota muito maior para o imposto de serviço no final das contas. Ou seja, já está tendo uma crítica enorme a essa ideia aqui. E lembra, essa crítica vai ter aqui e vai ter em outros pontos também da reforma tributária. O que vai acabar acontecendo no final das contas? Quem vai ser prejudicado é quem não está discutindo essas coisas. Os prefeitos estão lá. Os prefeitos têm um monte de lobistas lá em Brasília discutindo esse assunto, querendo puxar. Não, porque faz o IVA trial. Ao invés de você ter agora vários impostos, você vai ter um imposto só. O IVA, mas vai ter o IVA do município, o IVA do estado, o IVA da União. Ou seja, não vai mudar nada. Vai ficar a mesma coisa que tem hoje em termos de complexidade. É sempre assim. É sempre essa história em toda reforma tributária. E a única pessoa que se ferra no final é você, eu, é o contribuinte. Porque a gente não está, não tem, e o contribuinte do indivíduo, né? Porque os grandes contribuintes, as grandes indústrias, o comércio e coisa e tal, o pessoal também está mandando lobista para lá, né? Só a gente que se ferra no final dessa história. Reforma tributária, não. Deixa quieto. Ah, o governo não tem dinheiro? Beleza, quebra. Demite funcionário. Diminui de tamanho. É isso aí. Não. Reforma tributária, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti